Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH com a Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRARJ. Hoje vamos falar sobre saúde mental e a nova lista de doenças relacionadas ao trabalho. No último dia, 29 de novembro, foi publicado no Diário Oficial da União a nova lista do Ministério da Saúde que inclui doenças e transtornos mentais e comportamentais na lista de doenças aceitas no Brasil, como burnout, como ansiedade, depressão, tentativa de suicídio. Mas e dentro das organizações? O que isso muda? O que isso interfere? O que você, gestor de recursos humanos, estudante de recursos humanos, precisa saber sobre isso? Então, quem vai falar com a gente sobre esse tema tão importante são as administradoras Neide Venâncio e Cristina Matos, que são membros aqui da Comissão de Recursos Humanos e estão sempre aqui conosco. Cris, Neide, é um prazer ter tê-las aqui em mais um Cenário RH. Bom dia, Érica, que prazer mais uma vez estar aqui nesse cenário. É sempre muito bom, é sempre maravilhoso. E estamos aqui para a gente trocar, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. A gente fala tanto sobre qualidade de vida, qual a importância do profissional de RH, mas a gente também precisa conversar sobre esse estigma, né? Que é saúde mental. Muitas vezes a gente fica preocupada com o que a gente fala. Será que eu posso dizer dentro da minha organização que eu tenho TDAH, que eu tenho ansiedade, que eu tenho alguns traços de autismo, que outro dia uma atriz, né? Não lembro o nome dela, ela citou que ela foi diagnosticada como autista. E aí todo mundo começou a aparecer. Interessante que eu sou administradora e psicóloga, né? E atendo. E no meu consultório todo mundo começou a me pedir assim, eu sou neuropsicóloga, né? De eu preciso fazer um teste, porque eu acho que eu sou autista. Eu acho que eu sou autista. Eu digo, meu Deus, virou moda. Que coisa, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. Agora, o que eu achei bem legal, devido à pandemia, o que ela trouxe foi essa preocupação, ou foi um alerta que a gente sentiu e viu, onde essas doenças e várias doenças foram enquadradas como sendo doenças relativas ao trabalho. E aí a Cris vai conversar um pouco mais com a gente sobre isso, né, Cris? Olá, prazer em estar aqui com vocês. Assim como a Neide, né? Nós duas da Comissão Especial de Cursos Humanos, resolvemos falar, porque as duas, além de administradora, somos psicólogas, né? Clínicas e atuamos e ficamos muito felizes, né? Com essa mudança de lei que, após 24 anos, olha para a saúde mental com mais cuidado, aumentando essa lista de forma significativa, porque como a Neide trouxe, né? É muito importante, a gente tem muitos casos e o que se percebeu é que nesses últimos anos não foi dado a essas doenças a importância que, de fato, elas têm. E aí a gente estava conversando antes, até com a Érica e tudo, que a gente ainda percebe, né? O preconceito que ainda existe e a gente vê isso ainda no nosso país, em outros países, a gente já percebe que tem, né, uma diferença, já está mais avançado em relação a isso, mas então o Ministério da Saúde atualizou isso, aprimorou, e isso é resultado de uma incorporação de 165 novas patologias. É muita coisa, são quase 3 milhões de casos de doenças ocupacionais que foram atendidas pelo SUS nos últimos 15 anos. Então, isso mostra a urgência, a importância dessa mudança. E aí a gente vinha conversando também que ainda existe uma dúvida grande entre doença ocupacional e doença do trabalho. E aí eu até falei que ia dizer um pouco sobre essa diferença, né? entre as duas. A doença ocupacional, ela, ou doença profissional, a doença ocupacional, ela também é conhecida como doença profissional, talvez por isso que aumente um pouco a dúvida. Ela é adquirida ou ela é desencadeada por atividades específicas relacionadas à função, às funções do empregado no trabalho. E a doença do trabalho, por sua vez, ela surge devido às condições gerais do ambiente do trabalho e não necessariamente às atividades específicas ao trabalho. Então, vamos usar um exemplo clássico para ficar melhor. A doença ocupacional, por exemplo, é a lesão por esforço repetitivo, a LER, né? Que é famosa. Essa é uma doença ocupacional. Então, enquanto que o caso mais ilustrativo da doença do trabalho é a perda de audição devido ao uso indevido de EPIs. E aí, é assim, aí essa é uma doença de trabalho, é o uso indevido. Isso poderia ter sido evitado se você tivesse utilizando EPIs com uma qualidade melhor. Isso não precisaria acontecer. É diferente da LER, que é uma lesão pela quantidade do esforço que está ali sendo feito no trabalho repetitivo. E aí, também, em relação ao afastamento, a forma como é encaminhado para o trabalhador, cada um desses casos também é diferente. Então, a gente tem leis que encaminham a doença quando ela é ocupacional e quando ela é a doença em relação ao trabalho. E isso também vem passar por uma alteração com essa lei. Tem um olhar diferente para isso. E aí, mais à frente, eu acho que vai ser importante a gente conversar nas mudanças que o RH vai precisar ficar atento, fazer, em relação a essas modificações. Isso vai nos chamar a atenção. Vou deixar a Neide falar um pouco, vou até pesquisar. Interessante, hein, Cris? Olha, muito bem colocado por você. Muito bem colocado, muito interessante. Porque, às vezes, a gente mistura as coisas, né? E isso me traz, nos remete, Érica, que eu acho que é um principal objetivo dentro do nosso papo aqui, porque isso se centraliza sempre no RH. O RH é que vai cuidar, que vai trazer, que vai fazer isso, encaminhar para a INSS, essas coisas. Então, o que seria a nossa preocupação maior? Ver isso como um ganho para que a gente trabalhe isso dentro da organização. Saúde mental sempre foi um estigma, né? Eu estou bem fisicamente, eu estou legal. Eu não tenho uma dor de cabeça, eu não tenho uma dor de barriga, eu não tenho um câncer, eu estou bem. Não. Hoje, a gente está vendo que a gente não está bem. Tanto que a OMS, ela classifica, ela traz o conceito de saúde mental como equilíbrio físico e emocional. Por quê? A gente precisa estar bem. A doença mental, ela não é vista. Ela é sentida a partir de sintomas que aparecem de uma pessoa ou outra. Por exemplo, se eu estou com síndrome do pânico, eu posso, determinadas pessoas têm reações completamente diferentes, como agressividade, imposição, irritabilidade, e a pessoa acha que aquela pessoa só está de mau humor, porque não é visível, ela não aparece ali. E essa é uma doença que, a partir da Covid, ela surgiu muito, não é? A gente ficou preso, muito preso. Depois começamos a sair. Quando a gente começou a sair, a gente começou a ficar com medo. Com medo de pegar Covid, com medo do que vinha, com medo daquilo que a gente perdeu. Então, aumentou muito o número de casos com isso. E o que traz muito isso? Ansiedade. Érica, Cristina, quem não é ansioso hoje, me fala. Quem não está? Eu estava aqui nove horas. Nove horas da manhã eu estava aqui. Érica, já estou pronta. Então, assim, a ansiedade, ela é boa, quando ela não vira síndrome. Então, a importância que a gente quer dar nesse papo, como a Cristina colocou, é um ótimo momento para os profissionais de RH tirar esse estigma da doença mental. O que é isso? Vamos trabalhar com isso. Vamos clarificar isso. Vamos trazer isso para fora, para diminuir, inclusive, o número de suicídios que aumentou assustadoramente. Foi isso, Cris? Exatamente. Exatamente o que você falou, Neide. E o que a lei esclarece também é que essas enfermidades, elas podem ser adquiridas ou desencadeadas em função das condições especiais do local de trabalho, ou relacionadas diretamente a ele. Só que é crucial a gente compreender que o trabalhador vai precisar comprovar isso, claro, né? Que a saúde dele piorou devido às atividades laborais, para que seja reconhecido como uma doença do trabalho. E aí isso possibilita que ele se afaste temporariamente pelo INSS, recebendo todo o suporte, podendo retomar depois a função dele após uma recuperação. E aí a gente tem também, dentro desse pacote que você bem colocou, o assédio moral. Que aí ele caminha junto e misturado, né? Na realidade. Então, o que nos chama mais atenção, né? Porque a gente está falando de um número aí de cento e tanto, Mas quais, assim, aqueles que a gente mais tem contato no dia a dia e que agora eles estão presentes? Eu acho que a gente pode dar um destaque aqui maior. A surdez, definitiva ou temporária. Os sofrimentos aí, como você já trouxe, psíquicos. Que aí a gente tem a ansiedade e o estresse. E aí, por sofrimentos psíquicos no ambiente de trabalho, ele pode ter origens diversas, refletindo essa complexidade que afeta a saúde mental, que é um ambiente organizacional tóxico, que ele é frequentemente apontado como um desencadeador desses problemas. E aí, por isso que eu citei o assédio moral. Direto, Cris, direto. Frequentemente associado às mulheres. Olha, nós três aqui, o rua. Podendo afetar diversos grupos. E aí, gente, inclui questões de raça, orientação sexual e religião. Tá? Então, isso tudo está dentro desse olhar. Então, é para a gente ampliar realmente essa visão, esse leque. E aí, com isso, vem a sobrecarga do trabalho, o excesso de horas. São outras fontes significativas de sofrimentos psíquicos. Trabalhar além do considerado saudável pode resultar no desequilíbrio entre a vida. E aí, eu acho que, sem te interromper, mas eu acho que isso fica diretamente ligado ao que a Neide falou, os comportamentos pós-pandêmicos. Sim. Principalmente no quesito trabalhar mais do que deveria, home office. Isso aqui, que acaba sendo o nosso mundinho. Então, isso acaba desencadeando esses problemas que você está falando. E como o RH pode tratar isso, trabalhar isso dentro da organização, ser uma liderança nesse sentido? Porque eu acho que tem que vir do RH ser uma liderança nesse sentido. Até conversando com outros líderes, etc. Primeiro, você utilizou a palavra correta, Érica, liderança. Muitas vezes a gente não tem um RH estratégico. Esse é o nosso maior problema. Quando a gente não tem um RH estratégico, a gente até vê o que você e a Cris estão falando. Competitividade excessiva, altas exigências, falta de organização e flexibilidade, longa jornada de trabalho. Como a gente vai se manter bem com isso? Logo desencadeia uma coisa chamada estresse. Estou estressada. E, no entanto, o que a gente tem que virar esse jogo? A gente tem que demonstrar o RH, mesmo ele não sendo um RH estratégico, ele tem que demonstrar para a empresa o quê? Cara, se eu tenho uma pessoa, se eu tenho colaboradores saudáveis, o que eu ganho com isso? Não dá para a gente ir para o que perde. Você sabe disso. Empresa é assim. Tem que ser o que eu vou ganhar com isso. Vou te dar um aumento, o que eu vou ganhar com isso? Então, o que ele vai ganhar? Quando ele tem esses trabalhadores com equilíbrio, com a saúde mental legal, equilíbrio físico e emocional. Eu vou ganhar em produtividade, em retenção de talento, em atividades diversas, em produtividade, em iniciativa, em inovação. Então, eu tenho que focar, o RH tem que focar naquilo que vai ganhar. Olha, eu não quero que ele seja saudável mentalmente, porque é bacana, porque agora surgiu uma lei. Não, é porque a empresa vai ganhar. E muito. Empresas que já se preocuparam com isso, desde a pandemia, elas se mantêm no topo. Não é à toa. Quando você vai lá fazer uma pesquisa, qual é a sua maior preocupação do RH? Saúde mental dos colaboradores. É porque ela ganha, ela ganha, Érica, ela ganha, ó, ela ganha em produtividade, ela ganha em uma série de coisas. Então, a gente tem que ficar atento para o que a gente vai ganhar também. E é claro que, se eu estou bem, eu estou motivado. Se eu estou motivado, eu dou o melhor de mim. E aí o cuidado, como você colocou, às vezes o RH quer fazer alguma coisa. A gente convive com isso. Nossa, né, Cris, a gente que vem de empresa. Mas a gente fica limitada em algumas situações. Então, como é que eu posso trabalhar isso? A primeira coisa que é fácil, que eu costumo falar sempre que eu faço palestra, aqui ou em qualquer lugar. Gente, grupos de apoio, vou montar. Aqui, monta o grupo. Quem quer bater um papo sobre saúde mental, a gente forma um grupo. E quem quiser vir, venha conversar. Sem julgamento, não precisa ter uma psicóloga ali. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Só isso, mais nada. Ela só precisa disso. Então, para isso, não precisa muita coisa. Ela pode formar grupos e começar a trabalhar. É por aí, Cris? É por aí, sim. Mas também a conscientização da gestão é que as metas precisam ser tangíveis. Então, não cabe mais esse negócio de ficar colocando meta e tangível. Parece criança, né? Que você, para motivar, você fica colocando o negócio lá na frente, né? Exigindo 10, nota 10, para, na verdade, querer que tire um 9. Então, não, foca naquilo que é possível, que é tangível, valoriza o esforço, motiva reconhecimento profissional dos esforços que estiverem sendo conquistados. Então, o clima organizacional saudável, onde as metas são determinadas, os objetivos são realistas, eles são essenciais para evitar frustrações. E, com isso, evitar também sofrimentos psíquicos, que, com isso, vão diminuir as doenças do trabalho. E aí, é exatamente assim. Não tem romantismo nenhum nessa fala. É como a Neide colocou. Aliás, nunca teve romantismo. É negócio. Então, ninguém é bonzinho. A gente, né? O olhar disso é, porque a gente quer resultado sim, porque, com isso, a gente está abrindo os olhos para mostrar que a realidade é essa, que é assim que a coisa está, e que a gente precisa ter esse cuidado com o ser humano, com os profissionais, porque a tecnologia, ela nos traz grandes benefícios, né? A Erika mostrou ali o celular e tal, e aí a gente tem um monte de avanços tecnológicos, isso tudo é muito bom, mas a gente está adoecendo com tanta demanda, com tanta informação, e isso não é porque aqui a gente está um pouquinho com mais idade, não, e a gente não está aqui com 19, 18 anos. Não, não é por isso. Todos estão. Até os bebês lá nascem sabendo mexer no celular, imagina daqui a um tempo. Enfim, isso é para todo mundo. Então, é muito importante esse alerta, né? Para essa sobrecarga. A gente já falou sobre isso, e algumas coisas, é importante ser repetitivo, que é o home office, ele vem facilitar, ele é bom, muita gente que não quer outra vida, mas a gente ainda está adaptando, porque às vezes as coisas se misturam, a vida pessoal com a vida profissional, e isso gera um desgaste grande. Isso gera, muitas vezes, a empresa, o gestor, sem saber ainda, a questão da confiança, se a pessoa está trabalhando ou não, ainda se adaptando a trabalhar pela entrega, por resultado, e não por um... o cumprir, né? De uma carga horária. E aí a gente também entender que, às vezes, a gente pode sair naquele horário e não ter que virar à noite, porque a gente conseguiu entregar. Então, é um momento de aprendizado. Eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu saí para ser consultora e professora, que meu horário mudou, não era aquela jornada de trabalho tradicional, então, eu às vezes trabalhava de noite, dando aula, e às vezes sábado também, então, às vezes, eu me via livre de manhã durante a semana. E eu não conseguia me permitir que eu podia ir caminhar na praia, que eu podia dar um mergulho, eu não entendia, e eu custei muito para me permitir isso, para falar, caramba, mas enquanto as pessoas à noite estão no lazer, você está trabalhando. Enquanto as pessoas no sábado têm lazer, você trabalha. Então, você pode, de manhã, durante a semana, ter lazer. Então, são coisas que o home office ainda nos faz adaptar a isso também. Então, são coisas que a gente tem que construir, que diminuem essa sobrecarga, é uma permissão que a gente tem que se dar, é uma relação de confiança para a empresa, para a gestão. Então, é uma grande mudança aí nesse paradigma, e o paradigma, ele não termina, a gente, quando ele muda, ele muda de um para o outro. Então, essas são algumas mudanças. Vamos falar, então, mais sobre o RH. O que o RH pode mudar, de agora em diante? Chanei de falar um pouco. Eu acredito até que aí vem, você estava falando, Cris, me veio na cabeça também que o RH são pessoas, nós somos pessoas. Quem cuida do RH? Como é que está sendo feito? E aí você trouxe uma questão muito boa, Cris, a questão da liderança. A gente precisa, esses líderes, esses gestores, eles precisam estar bem trabalhados e bem motivados para que a gente faça isso de uma forma conjunta, porque sobra para o RH, mas nós também somos pessoas. A gente também se cansa, a gente também tem estresse, a gente também tem pressão, e acho que, como a gente é o RH, a gente tem que segurar, joga para o RH, vai demitir, joga para o RH, vai, esse cara está dando problema, joga para o RH. Por isso tem que ser um esforço conjunto, tem que, a empresa tem que começar a trabalhar a cultura de saúde mental, a empresa, como tudo. E aí, falando em doença, uma coisa que me ocorreu agora, os exames também que a empresa faz, os admissionais, os exames de rotina, eles também vão precisar, ao meu ver, sofrer aí uma grande mudança, porque se a gente tem que saber que a coisa mudou em função ali da rotina de trabalho, precisa ter ali um acompanhamento maior na entrada desse profissional, durante, porque, veja só, olha coisas que passam a fazer parte desse enquadramento aí de doenças. eu já havia falado, mas a surdez, ela entra em vários estágios aí, definitivo ou temporário, e aí ela vem em vários graus, como a trajetória que leva à surdez, a progressão dela, o resultado dessa perda, aí vem esses sofrimentos psíquicos, como a ansiedade, como a depressão, que ainda são coisas sutis, que você não vê nitidamente em exames, então, precisa de um acompanhamento ainda mais pontual. Outra coisa, as dermatoses ocupacionais, que são doenças de pele, também entram aí nesse olhar, então, são causadas, inclusive, às vezes por calor, por frio, então, ambientes como, que provocam alergias, carpete, ar-condicionado, várias, assim, situações de produtos químicos, biológicos, vibrações mesmo, temperatura, asma ocupacional, as rinites, também entram aí, e aí, o que eu achei o máximo, também, são as, o máximo porquê, eu tenho, são os músculos esqueléticos, né, então, as doenças de tensão, né, quando a gente faz, da gente, da gente contrair, né, então, todas essas, essas contrações, né, que a gente faz, que está muito ligado também, né, ao estresse, mas que a gente sente no corpo, elas também entram nesse pacote, a COVID também entra, a COVID-19, alguns cânceres, também fazem parte desse, desse pacote de ampliação aí, de doenças, então, para isso, há uma necessidade aí grande, de, de ver como evitar isso, né, várias coisas, e aí, a empresa tem que estar preocupada também, com o funcionário que está de home office, de dar para ele também uma condição do ambiente dele, que o ambiente dele também seja um ambiente saudável, adequado, para que ele não desenvolva lá também, para que ele tenha todas essas condições, a gente se preocupava só com cadeira, né, com a parte de ergonomia, computador, mesa, mas não, isso amplia, né, toda a nossa visão, porque aí a gente está falando de pele, a gente está falando de asma, a gente está falando de ouvido, a gente está falando de uma, de tudo, né, na verdade, a gente é um todo, e aí, esse olhar tem que ampliar, então, evitar essas doenças relacionadas ao trabalho, é crucial, e isso amplia o conceito, na realidade, de bem-estar do colaborador, para que o sucesso da empresa possa acontecer, e aí é isso que eu estou falando, que esse olhar de recursos humanos, ele deve vir para, várias medidas devem existir, que devem ser implementadas, para prevenir problemas físicos e mentais, que eles são decorrentes, né, do ambiente profissional. geral. É, e você vê, como você está falando de coisas que a gente lida no dia a dia, né, eu tenho rinite, enfim, tem uma série de situações que a gente lida, a gente está aí com o nosso tempo, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, que a temperatura está uma loucura, é de 60 para 13, são fatores que a gente não tem controle, que a gente pode amenizar, mas controlar fica muito difícil. Então, eu acho que, Érica, eu acho que é esse o recado, não sei se a gente falaria mais alguma coisa. Eu acho que é por aí, mas, assim, é uma coisa que você falou sobre a questão onde o RH também precisa ser cuidado. Sim, sim, sim. Somando isso, só para a gente finalizar, né, somando isso, com o que a Cris falou sobre a questão do assédio moral, etc., eu queria que vocês falassem um pouquinho, só para a gente fechar esse papo, sobre como o RH pode atuar de forma estratégica com as lideranças. porque, assim, eu acho que é importante que os líderes, né, eles saibam como tratar o colaborador, eles saibam qual é a cultura organizacional que ele precisa ajudar a implementar dentro daquela organização, né, porque muitas vezes a única ligação que o colaborador tem com a empresa em si é com o líder imediato dele, né, então, como o RH pode tratar isso, nesse sentido de trabalhar as lideranças que muitas vezes, assim como o RH, também estão sobrecarregadas, também estão sofrendo do burnout, da depressão, etc. Eu sempre vi o papel do RH como um papel de conscientizador. Sempre vi. E trazer a liderança para perto, né, do RH. Eu acho que o RH tem que estar ali junto e isso é um RH estratégico, é o RH que dialoga perto mesmo, está ali, junto com a sua liderança. E esse diálogo é investir, invista, né, no bem-estar da sua equipe, no bem-estar corporativo. E aí não é uma prática benevolente, como a gente disse, mas é uma estratégia inteligente, é onde as empresas a gente tem que se preocupar com a saúde física e mental, porque aí você vai ver o que ganha. Fazendo isso, você tem uma redução de faltas, um alívio das tensões mentais e físicas, você está tendo a retenção dos seus talentos, você tem uma melhoria no ambiente organizacional, você tem a diminuição dos acidentes de trabalho, todas essas doenças de trabalho, elas possuem um CID, que é o... O... CID 10. CID 10. É, não, cada uma tem um... Tem o CID 10 alguma coisa. CID 10, cada uma tem o seu código. Não, estava querendo lembrar o que é CID, é o código de... A sigla, CID, me fugiu aqui agora. É código de identificação de doença. Código de identificação de doença. Então, todas elas estão, todas essas que a gente está falando, elas estão identificadas. Então, é a conscientização, acho que é dessa forma, e é ele também se conscientizar que isso é para ele, e é incluir atividade física dentro da rotina, da vida da pessoa, do ambiente de trabalho. Tem que ter pausas, e aí as pausas a cada 10 minutos, um alongamento, levantar, ter um ambiente descontraído, ter uma música ambiente, ter um espaço para o café, incentivar isso dentro de casa também. É uma ginástica laboral, academia, muitas empresas hoje já têm um incentivo, né, de impés, que já estão utilizando, e... para as pessoas usarem. Algumas empresas já estão também com alguns incentivos para a saúde mental, para que possam buscar também algo, né, como um apoio, né, financeiro para a psicoterapia, porque a gente estava até conversando aqui, antes, muito difícil, agora ainda está difícil você buscar o atendimento psicológico pelo plano de saúde, são 20 minutos, 30 minutos, a gente estava aqui falando que é muito difícil, eu não atendo, a Leis não atende, porque é complicado, né, o que o profissional recebe, o psicólogo, é um valor ainda muito baixo, e o tempo de atendimento é muito curto, é difícil a gente desenvolver um bom trabalho, então, tem algumas empresas que já têm esse profissional dentro do ambiente para atendimento, outros que fazem parcerias com alguns profissionais da área de saúde para atendimento, então, assim, é abrir realmente para isso, porque a terapia, ela não é um tratamento corretivo, ela é preventiva, a terapia, ela é boa para todo mundo, todos devemos fazer, é fazer terapia saudável, não é porque você está doente que você vai, também você faz porque está doente, mas você não precisa ficar doente para fazer, ao contrário, são as pessoas mais saudáveis que buscam terapia, porque você quer ficar bem, então, acho que esse é um grande recado aí. Eu acho que pelo que a Cris colocou e pelo que a Érica perguntou para a gente, além de tudo que você colocou, Cris, enquanto gerente, assistente, enquanto RH, eu ficaria muito atenta aos feedbacks, eu acho que no feedback a gente pesca muita coisa, se a pessoa está bem, se ela não está, o que está acontecendo, então, atenta ao que estão dizendo para a gente, no corredor, no café, na pausa que é necessária, é bem legal, né? O incentivo à atividade física, como você colocou, fundamental, fazer uma respiração, fazer um alongamento, fazer principalmente, a gente dá uma avaliada na sobrecarga, se eu, RH, estou sobrecarregada, eu já tenho que começar a me preocupar. Espera aí, se eu, que trabalho com essas coisas, estou assim, como é que está de uma forma geral? o que eu posso fazer? Bater um papo com o chefe, com o gerente, conscientizar ele, olha só, essa sobrecarga vai gerar isso, isso e isso, vamos ficar atentos, vamos ver como é que a gente pode diluir isso de uma forma geral, mapear dentro da organização onde tem pontos mais de pressão, onde são mais leves, será que a pessoa, tem pessoas que aguentam muito bem pressão e fico bem, outras não, será que eu coloquei a pessoa certa no lugar certo? Às vezes, eu mudando só, tirando um daqui e colocando aqui, fica legal, porque, inclusive, o atendimento a cliente é um dos pontos que mais gera estresse, gente, você, quando vai falar com o atendimento a cliente, você vai reclamar, essa pessoa que está ali, eu várias vezes já peguei gente que me distratou, digo, minha filha, coitada de você, você está mal, né? Eu passo o dia todo aqui ouvindo isso, então você está no lugar errado, você precisa trocar de profissão, porque é para isso que você está aí, tá? Então, a gente precisa saber quem é mais tolerante, quem não é, e principalmente fica atento a você, o autocuidado, Érica, é o fundamental para mim, se eu que vou lidar com isso tudo, não estou bem, alguma coisa está errada na instituição, então autocuidado é fundamental, a partir do autocuidado, né, eu posso garantir uma qualidade melhor para a empresa na qual eu estou prestando serviço, na qual eu trabalho, e se a coisa está muito difícil, eu preciso sinalizar, a partir daí eu começo a virar um RH estratégico, a partir de que eu não levo problema, porque todo mundo fala, lá vem o RH, já vem problema, é assim, né, já olha a gente como se tivesse escrito aqui, vem custo e vem problema, não vem com aquele treinamento caríssimo que não vai dar, ou então lá vem problema, chegou problema, chegou o RH, não, vão tirar isso, vão quebrar isso, né, eu acho que a gente já quebrou bastante, mas a gente ainda é visto assim em várias organizações, então olha só, eu estou aqui para somar com você, em qualquer área, eu sou RH, mas eu estou aqui para somar em qualquer área, então eu me transformo no RH estratégico quando eu levo solução e não só problema, eu acho, né. Tem uma outra coisa, né, Erika, infelizmente a gente precisa de leis, né, para que as coisas se cumpram, infelizmente porque, né, se não precisasse seria melhor, mas precisa, então, essa mudança, ela foi implementada no dia 27 de novembro agora, né, de 2023, então a partir da entrada dela em vigor, tem 30 dias para que as coisas comecem, então, a funcionar. Então, final do ano, nessa virada aí de ano, espera-se que o poder público implemente, então, medidas eficazes de assistência e vigilância contribuindo para a prevenção dessas doenças nos locais de trabalho, também tem isso. Isso representa um passo significativo em direção a ambientes laborais mais seguros, saudáveis isso vai refletir diretamente no bem-estar de todos os trabalhadores, porque essa mudança na lei, ela aplica-se universalmente para todas as ocupações, a gente está falando de RH, a gente está falando de empresa, mas ela abrange trabalhadores formais e informais, urbanos e rurais. Então, só para dizer que ela realmente está dentro de um enquadramento bem grande, então, aí a gente conta realmente que o poder público possa atuar em grande esfera e realmente auditar e implementar essas medidas para que isso realmente se cumpra e seja fiscalizado e que as empresas, então, sabendo disso, já possam também fazer a sua parte para que todo mundo fique bem, para que não tenha nenhum problema com a lei. E o que é legal, que ela veja que isso é um ganho para ela e não precisa, ela vai ganhar muito, quando ela se conscientizar que isso é um ganho, vai ficar fácil fazer cumprir essa lei, muito fácil. Érica, querida, eu acho que é isso que a gente tinha que falar. É isso, é isso, Cristina, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Senário RH, é claro que esse é um tema vastíssimo, a gente ainda vai ter que dar uma debulhada melhor, vai, vai, vai. E o trabalho da Comissão de Recursos Humanos sempre vai melhorar o dia a dia das organizações, dos colaboradores. Muito obrigada. Obrigada, Érica. Obrigada, Cris. Obrigada, gente, agradecemos o espaço. Até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada a você que assistiu a gente e eu aguardo você no próximo Senário RH. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.